Música A diretoria da diversidade da Universidade de Brasília vai realizar a primeira virada lésbica da UNB. Com rodas de conversas e atividades culturais, o encontro tem o objetivo de dar visibilidade a estas mulheres e trazer o debate para mais perto da comunidade acadêmica. O evento é uma parceria com movimentos organizados feministas e de mulheres lésbicas. Ficou interessada? É só aparecer no Teatro de Arena às 18 horas do dia 28 de agosto. Para saber a programação completa, basta acessar a página facebook.com.br diversidade.unb. Este foi mais um Informe UNB. Continuem ligados em nossa programação.